Essa parada mesmo aí tô de volta, 2022, alô minha família da merendibá, macaco louco, mano BL, mano pepa, mano socos, mano Mario Johnson, é isso mesmo, lago do pagode, reta do açougue, mini padaria, bica, quem for contra vai entrar no metal, se ligou, valeu teteu, essa parada mesmo, porra, valeu bigarrô, levanta a mão pro alto e faz o dois, caralho, levanta a mão e faz o dois, tô de volta, é Black P.K., é o novo, mais esperado, exclusivo, alô minha rapazera do Barro 13, valeu VT, valeu da rajada, valeu pavio, É isso mesmo, quem for contra vai entrar no metal, porra, equipe tirissa, valeu jangadinha, é isso mesmo, rapaziada da 12, alto da Kombi, os amigos ali do combate, ali ó, ferro velho, quem for contra vai entrar no metal, tô de volta, é só a nova aí, atingiu o louco, porra, hora da troca, escala o muro, ganha a laje, fácil, chuva e bomba, tá tonteado no quadrado, aonde nóis é cria, quer saber de onde veio, é só arrastar pra cima, que desce um pente de melota em cima de vocês, Decolou no PH, um pente de G3, pra chegar perto tá de 5, você mesmo sabe, merendib é um macaco louco, tá no T-Lirac, pra chegar perto tá difícil, você mesmo sabe, merendib é um macaco louco, você Aí, só as nova, manda o peixão pra putar que pariu, e na serrinha pegar o lacote, vai acabar lemão e cordovio, o Carica te acerta de longe, nó não gosta de x9, nó troca, tira o cabo apê, se tenta pegar o manuscria, joga longe, nó não gosta de x9, nó troca, tira o cabo apê, se tenta pegar o manuscria, ó, dia de balanço, vamo prestar, papo do homem é o sol, não pode derramar, Nós que vai manter, nós que vai trocar, só vou sair daqui quando a bala acabar, e toda madrugada eu tô no plantão, plantando pra colher, essa é a lei do mundão, Aonde só tem cria, não tem vacilão, tô cheio de ódio nessa porra, vou do palma, tá alemão, virei bandido, era novinho, quem me protege, nunca tá dormindo, passei reflexo, muito sinistro, graças a Deus, os cria tá vindo, virei bandido, era novinho, quem me protege, sai tripeu, aí a nova, tá maluco, só fé, olha pelo novo, vim lá dormirante, Parei na estrela, fumei, dor de skank, complexo da pera, foi onde eu cresci, e dentro do perigo, eu sofri lá, oi, 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 tem que ver o quartel do rosto, soltante da habilidoso, tá com porte perigoso, G3, meu atia cá, nó bota o bagulho todo, papo 5, quebra osso, cê é papo de operação, na selva não vai entrar, cê é munição, aqui tem muita porta, 30 embolô, tudo em cima de você, A gente tá lá pra se coçar, tá pra soltar uma sim, a verdade vai cantar, quando o mano vir pra rua, agora vai pegar o, aí é uma melhor que a outra, pô, tô de falta, eu avisei, Alô macaco louco, alô macaco louco, alô macaco louco, é isso mesmo, rapaziada da 12, os amigos da Dega, os amigos do Sacopana, chatubão, marago, grotão, é isso mesmo, mirante, estrela, Nós é cria, ponta, ponta, põe, nós é o terror de vocês, tá arranjado e joga a bomba, a vida alonga o nosso rei, no que tungo tirou, onda pra missão mais uma vez, Nós voltou em meia hora, até tia, até tia, eu peguei, o alemão de mer, cara fechada é o nosso pique, perfumezada cheia de mato, fazendo a ronda dentro do jipe, Cê chamaram lá do canque subindo, se tentar pegar o abelha, vai se ver com o surfarminho, do professor te dá aula frio, na trota de tiro, Tudo lindo no complexo, o amorado tá sorrindo, gestão do macaco, urso geral de pé, aplaudindo, os vapôs e o gerente aqui da perna, tudo rico, Mas se é papo de guerra, é só convocar-me, aí, papo só, nós é cria do bagulho doido, é a tropa do macaco louco, se tentar tu vai seimar fudido, Os amigos tá tudo na pista, eu sou cria lá na mer, é, eu já vi várias cenas, papo só, tudo ao vivo, quem for contra vai entrar no metal, esse refrão, Manda o peixão pra botar que pariu, e na série me pegaram na corte, vai acabar o alemão e quando ouviu, o boca rica te acerta de longe, Mas não gosta de cima ver, mas só tira o capo apê, tentar pegar o mano, os cria joga longe, mas vai jogar longe, Essa parada mesmo, quem for contra vai entrar no metal, eu sou cria, dê de menorzinho, entendeu? Zero mantada na pista, zero mantada no morro, essa parada mesmo, aí, quem for contra vai entrar no metal, porra, papo só, Brota na penha que eu pago teu húbito, vai ficar pegar comigo, aí, ficou apaixonada no pentão de tritativo, Toma a picada do abelha, sente a pegada do urso familiar, sua menor brabura foda que vai acabar contigo, Tropa do Corolla, te dá suar de piroca, tropa do Fiel, faz você chegar no céu, Equipe Tiriça, machucar tua bucetinha, tropa do BX, que bota o bagulho doido, Vem pra merendimba, fudeu com o macaco louco, tropa do BX, que bota o bagulho doido, Vem pra merendimba, fudeu com o macaco louco, essa parada mesmo, quem for contra vai entrar no metal, MEDRES 2022, o novo, exclusivo, mais esperado, essa parada mesmo, porra, fé, minha rapaziada, Aí, ó, outro fala mal, outro paga pau, né, mano, e o Rã Rodrigo tá lançando mais uma, Aumenta o volume aí, aumenta as caixas.